O meu salgueiro chora Amigo da minha solidão Quanta tristeza na beleza Dos teus galhos voltados para o chão Hoje eu vejo a tua sombra Meu salgueiro Com o coração descrente Tenho os olhos rasos d'água Vim chorar a minha mágoa Velho amigo e confidente Hoje eu sinto que existe entre nós dois Uma estranha semelhança Você triste com seus galhos voltados para o chão E eu com a minha esperança E o meu coração A meu salgueiro chora Amigo da minha solidão Salgueiro triste Salgueiro triste Salgueiro chora Salgueiro chora Salgueiro chora Salgueiro chora Salgueiro chora Salgueiro chora Salgueiro chora